Olá, Verde! Vamos colocar essas coisas na chile. Opa! Com licença, esse sofá precisa ser descartado. Ele virou um entulho. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. Oh! Essa não! Hum! Coitadinha! Essa deve ter doído. Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Hum! 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 Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda. Hum! 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 De nada, Caminhão Bebê! Hum! Hum! E obrigado, Mamãe Recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Oh! Olá, pessoal! Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos. Já estamos dando os toques finais. Obrigado, Amarelo. Pegue a chave de fenda, por favor. Cuidado, mecânicos. Essa manqueira está cheia de ar gelado. É assim que a Vicky congela os sorvetes. Ah! Amarelo! Não toque nesse botão! Ah! 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 Não, 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 não. Que frio! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram! Agora, vamos terminar os reparos da Vicky! Obrigado, Vicky! Tchau, pessoal! Tudo bem, pessoal! Estamos consertando a mamãe recicladora! Mas... tá ficando tarde! Você vai ter que passar a noite aqui! Vamos lá, pessoal! Hora de todo mundo ir pra cama! Eles estão tão animados que não vão dormir assim! Mas eu tive uma ideia! É hora de ficarem bem limpinhos! Antes de ir dormir e sonhar! Agora vamos secar vocês! Olha que eu vou te alcançar! Eles nunca vão dormir desse jeito! Espera um pouquinho! Eu tive mais uma ideia! Agora, mecânicos, é hora de deitar! Vocês trabalharam e é hora de sonhar! Caminhão azul, vermelho, amarelo e verde! Vamos deitar pra sonhar e descansar! Boa noite, pessoal! Pronto, Eric! Está melhor? O que foi isso? É o Max, o Caminhão Monstro! Não era pra ele estar aqui! Locais de construção são perigosos! O Max está fazendo a maior bagunça! Ah, não! Ele ficou sem combustível! Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar! Vão, mecânicos, peguem o combustível extra! Essa, não! O concreto vai secar em menos de um minuto! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? Ah! 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 O Eric criou uma ponte! O concreto está quase seco! Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição Obrigado, Max Um problema a menos Até a próxima! Tchau! São a caminhão mamãe e a bebê Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hmm, darei uma olhada Uau! Um desmoronamento! Ah! 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 Outro desmoronamento! Ah! 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 Estamos presos aqui! Ah! Tudo bem! Eu trouxe ferramentas! Hmm... Precisamos de alguma coisa maior Hmm... Nem mesmo Chile conseguiu mover a rocha Como nós iremos sair? Hmm... Uh! Uh! Ah! 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 Uh! 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 Uau! Não sabia que era tão forte. A caminhão mamãe salvou o dia. É melhor eu chamar o Eric à escavadeira para tirar as pedras daqui. Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko. Boas-vindas à grande corrida onde eu, o Ivor Tio Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade. E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco. Relaxa, Chilly. Não precisamos de turco para vencer. Você nunca me decepciona. Pronto, Gecko. A corrida começará quando a luz ficar verde. Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Chilly! Eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro. Ela vai combinar muito com o meu relógio. É isso aí, Chilly. Mantenha o ritmo. Ativar o Moto Turbo! Não pare, Chilly. Estamos correndo para o resgate. Nós vamos afundar. Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel. Vamos tirá-lo daí rapidinho. Ah! Ah! Creio que tenha vencido honestamente. Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gecko. Tchau! Você está certo, Verde. É um incêndio. Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho. Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida. Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona. Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você. Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som ínão, ínão, bem alto. Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo. Parece uma campainha. Vamos sentar de novo. E esse parece um rugido de dinossauro. Nós precisamos de um ínão, ínão! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto. Hum, aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo. Talvez algo do tipo funcione com a sirene. Isso é o que eu chamo de um alto... Ínão, ínão! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! As portas da garagem se abriram. É hora de ajudar... Vários veículos necessitados! Santa chave de venda mecânicos! Nossos amigos estão todos com os pneus vazios! Ai, caramba! Parece que os veículos estão cansados de esperar! Porcas e parafusos! Eu nunca tive que consertar tantos pneus tão rápido! Por falar em pneus rápidos, isso parece ser... Ah, vovô! Ah, o meu netinho Gecko! Que tem muito trabalho a fazer! Como você soube? Esse pequeno azul aqui me avisou. Não tem problema pedir ajuda de vez em quando. Muito obrigado! Eu adoro ajudar! E você também sempre me ajudou! E a todo mundo! E agora, crianças, vamos nos organizar! Vai, vai, vovó! Certo, mecânicos, eu tive uma ideia! Você tem praticado, Gecko! Eu aprendi com a melhor! Volte sempre, querido! Obrigado, vovó! Minha cabeça sempre roda quando eu trabalho com você! E você sempre rodando com as suas piadas! E agora, quem está com fome? Deveria descansar um pouco, vovó! Mas eu trouxe o seu favorito! A torta de maçã da vovó! Bem-vindos à garagem do Gecko! Estamos instalando nosso sistema de alarme! Hã? Há alguém com problemas! Hã? 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 Vamos lá, Chile e o guincho! É o Eric! A escavadeira! Ele esbarrou em uma pedra! Vejam! Ele quebrou a esteira lagarta! Hã? Hã? Azul! Eu sei que a chuva é assustadora, mas preciso de você! Consegue ser corajoso? Hã? Não alcanço! Estou muito grande para entrar ali! Hã? Essa não! Temos que ser rápidos! Acho que a barragem vai transbordar! O azul consegue passar por baixo! Mandou bem, azul! Está sendo corajoso! Essa não! A barragem está rompendo! De pressa! Muito bem, azul! Encarou seus medos! Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje! Tchau! Eu adorei o que fez com a garagem! Esse é o meu gecko! Era bem diferente na minha época! Valeu, vovó! Está gostando da renovada Miles! Ele está tão limpinho, né, pequeninos? Socorro! Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel! Ele está encrencado! Vovó, espera! Obrigado, Vermelho! Para trás, crianças! Agora, a vovó vai sair! Senhor Weasel! O que está acontecendo? O acelerador prendeu! Eu não consigo desacelerar o carro! Me ajude! Vovó! Vou te ajudar! Bem pensado, Gecko! Gecko! Faz isso! Para! Desculpa! O acelerador está preso por um chiclete! Eca! Essa foi por bem pouco! É claro que não! Eu tinha tudo sob controle! Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó! Conte comigo, querido! Você pensou rápido! Estou orgulhosa de você! Obrigado, vovó! Olá, Bob! Ah, não! Vamos trocar seu para-choque! E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado! Calma! Calma! Cuidado, mecânicos! Precisam trabalhar unidos! Obrigado, Verde! Oh, que pena! Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos! Verde! Obrigado, Verde! Eita! Mecânicos! Vocês precisam cooperar! Ah, bom trabalho, mecânicos Trabalhar em equipe é melhor Prontinho, Bob Mandou bem, verde Muito bem, Cat Graças, Gecko Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela Nós compramos um bolo enorme Mas, shh, ela ainda não sabe Amarelo Amarelo Vamos, Helena Alguém precisa de ajuda Não se preocupe, Amarelo Eu só preciso ajustar o guincho Precisamos descer rápido Helena, pare o rotor Pronto, Gecko Quase, quase Pronto Ufa Pouso bem-sucedido Feliz aniversário, Cat Graças, amigos Isso aí Parabéns Não me sinto bem Ah, não Hoje é o dia da Carrie e o ônibus Vocês dão conta, mecânicos? O que é o dia da Carrie e o ônibus? Ah Está tudo bem? Ah Que barulho foi esse? Tudo bem Já me sinto bem melhor Os mecânicos deram conta Sozinhos Bom trabalho pessoal Prontinho Eric Seu braço está novinho em folha Mecânicos O que estão fazendo? Ah Entendi Estão procurando um tesouro pirata Aos espólios Que barulho foi esse? O Eric encontrou uma coisa Talvez seja Um tesouro pirata O que será que é isso? Amarelo Amarelo Pode não ser ouro Mas ainda assim pode ser um tesouro Tcharam É um carrinho de mina antigo Mas Mas Falta alguma coisa Falta alguma coisa Uau O Eric achou o trilho Podem testar mecânicos Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro Ainda pode ser um tesouro Aproveitem mecânicos Olá pessoal Bem-vindos à garagem do Gekko Hoje o dia está tranquilo Estamos apenas limpando a garagem Mas que barulho foi esse? É o Bob Você não está nada bem Entre Darei uma olhada em você Essa não O Bob está muito mal Vou tentar descobrir o que há de errado Seu radiador deve estar sem água Ao trabalho mecânicos Ao Não Não era isso Espere um pouco Ahá O óleo do Bob está vazando É o óleo que mantém o motor funcionando Consertaremos isso Encontrei o motivo do seu tormento Há um furo no escapamento O verde vai acabar com o vazamento Soldando o furo para encerrar o sofrimento Um curativo vai melhorar o momento Prontinho Muito bem azul Muito bem verde Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz Por hoje é só Nos vemos em breve na garagem do Gekko Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Oh! Oh! Senhor Weasel Está tudo bem? Eu transformei a Vicky No carro de sorvete Mais rápido do mundo Mas ela saiu correndo E eu fiquei sem sorvete Temos que parar a Vicky Antes que ela acabe causando mais problemas Lá vem ela Pronto, azul? Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Olha, Vermelho! A Kete está vindo! As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena a pousar na neve com mais segurança e conforto! Muito bem, Helena! Olá, Kete! Olá, Gecko! Olha só! A Carrie e o Barry estão criando um boneco de neve! Minha santa chave de fenda! Eles estão à deriva! Rápido! Vamos lá, Tilly! Não se preocupem, gêmeos! Vamos salvá-los! Segure, Carrie! Isso! Não! Kete! Você consegue pegar o Barry? Não tem problema! Vamos, Helena! Vermelho! Vermelho! Aperte o botão! Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de nieve. Gekko? Opa! Lo sinto! Tudo bem, Cat. Esse é o nosso boneco de neve. Ou melhor, um Gekko de neve. É hora de repintarmos a placa, mecânicos. Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar pro telhado? Essa não. A Fiona danificou o para-choque. Vamos consertá-la lá dentro. Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? A Fiona danificou. Hum, não era pra cola ser verde Ah, eles devem estar com a cola Vermelho, rápido, suba no telhado Oh, vermelho Teremos que achar outro jeito de subir Caramba Vocês ficaram grudados Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos Logo estarão livres Bom trabalho, pessoal Eu e a Fiona ficamos novinhos Vejam, é o Max, o caminhão monstro Com o que podemos te ajudar? Uou, quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso Eu volto já Mecânicos, podem começar Eu acho que dá pra fazer isso Eu acho que dá pra fazer isso Ok, voltei com as ferramentas Mecânicos O que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito Mas não foi isso que ele pediu Não se preocupe Daremos um jeito Prontinho, Max Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem Nos vemos em breve Vamos, mecânicos Hoje a Fiona virá aqui Uou! Eu sou o Iberti Weasel Dono da oficina Weasel Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho Olá, Sr. Weasel Eu sou o Gecko Lá vem o meu primeiro cliente Nós trabalhamos muito rápido E por isso somos tão requisitados Até mais, Goki Meu nome é Gecko Entre, Floela Não vai demorar Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo Bom, apertar todos deve servir Volte sempre, Felicity Foi rápido mesmo Essa não Ela não está bem Entre, Fiona Darei uma olhada Ah, achei o problema O Weasel devia estar com tanta pressa Que acabou colocando sabão ao invés de óleo O problema já foi resolvido Por isso ela foi embora sorrindo Eu tenho certeza que apertei o botão certo Ai, que nojo Opa Nos vemos em breve na garagem do Gecko Tchau Prontinho vermelho Novinho em folha Ah, parece até que foi ontem que eu construí vocês Mas não se preocupem Eu mantenho suas plantas em segurança aqui Pra saber como consertá-los Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas Eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos E aí, a minha garagem seria mesmo a melhor Acorde, Sly Eu tenho um plano ardiloso Ah, Sly O que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Ah, está com um problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui Eu posso dar uma olhada Eu vou pegar as plantas Eu vou pegar as plantas Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo As plantas são minhas agora Ufa, consegui Tudo certo, Sly Ei, Vermelho Você já precisa de um outro reparo? Ah, ufa Ainda bem que parou de chover Podemos continuar o piquenique Ah, ufa Ah, ufa Ah, ufa Ah, ufa Ah, ufa Sou nova aqui Cat é o meu nome E resgatar é o meu esporte Estou aqui para deixá-los a salvo Olá, Cat Sou o Gecko E esses são os mecânicos Estávamos no piquenique Quer se juntar a nós? Oh, vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim Sobrou algum aí, Chili? Ah, Chili Estou indo Essa não Tem muita lama A Chili está em apuros Vamos, Helena Precisamos resgatá-la Ah, não consegui Tenha calma, Chili Mantenha firme, azul Eu não alcanço Gecko Use o cuar da chuva Ah, ufa Foi por pouco Ah, prontinho, Chili Formamos uma boa equipe, Gecko Concordo Valeu pela ajuda, Cat Ah, como é bom aproveitar um feriado Eu amo acampar Oh, o fogo vai apagar Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É Obrigado, Amarelo Espere um pouco São os pezinhos das rodas Ou seja Rápido Parem aquele trailer Rápido Parem aquele trailer Rápido Deve haver um jeito de parar esse Ufa Obrigado, Verde Santa chave de fenda Viva Bom trabalho, Chili Parabéns, pessoal Foi só um susto Sim, Verde Ainda contarei uma história Até a próxima Tchau Olá, pessoal Eu sou o Gecko Hoje o dia está ensolarado Por isso estou observando os pássaros Veja só São os gêmeos Barry e Carrie Essa não O Barry caiu Rápido, mecânicos Precisamos ajudá-lo Usem o Chili e o Guincho Fique tranquilo, Barry Eles já vão tirar você daí Azul Permita-me checar o seu estado Hum Que estranho Seu motor não está ligando Ah, a Carrie veio animar o Barry Tão carinhosa Eu sabia que havia algo suspeito Esse peixe estava preso no seu escapamento Por isso seu motor não ligou É muito bom receber a visita de amigos Com eles a gente melhora não pisgar de olhos Agora sim o peixe está seguro Seus amigos já estavam preocupados Bom Deu tudo certo no final Nos vemos em breve Tchau Olá, pessoal O Eric veio hoje para fazer um check-up Veremos se ele está apto para continuar cavando Quem quer ajudar? Eu vou escolher o amarelo Eu sei que quer brincar Mas trabalhar na garagem também pode ser divertido Começaremos pelo motor, Eric Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Mandou bem, amarelo Agora vamos checar sua esteira lagarta Estamos quase acabando, Eric Falta ver como está o seu braço Um pouco de óleo, por favor Muito bem, Eric Você está liberado para continuar cavando à vontade Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido Nos vemos em breve, pessoal Aqui na garagem do Gecko Olá, pessoal Eu e o Azul estamos indo buscar nossa árvore de Natal É o Bob, um ônibus Ele atolou Um chocolate quente vai ajudar Um chocolate quente vai ajudar Não se preocupe, Bob Nós vamos tirar você daí Essa não Pode nos soltar, Azul Tentaremos outra coisa Ah, não Agora foi a Tilly que atolou Poxa vida, Azul Acho que estamos encrencados Não fique triste Alguém virá nos ajudar Pelo menos temos chocolate quente para nos aquecer Opa! Olha só! O chocolate derreteu a neve Tive uma ideia Deu certo! Já vou, Bob Não foi nada, Bob E o que faremos agora com essa árvore caída? Aham! Perfeito! Feliz Natal, pessoal Bem-vindos à garagem do Gecko O dia está ensolarado Por isso, o vermelho vai para o telhado Ele está instalando os novos painéis solares Eles absorvem a energia solar E fornecem energia limpa para a garagem Olá, Bob Oh! O que houve? Você está imundo Sendo que eu te lavei ontem Tudo bem Veio ao lugar certo Ativar lava rápido do Gecko Prontinho Já pode pegar a estrada, Bob Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos Tudo pronto Já pode voltar para a estrada, Bob É isso que está te sujando Seu motor a diesel já está velho Hum... O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar E fornece energia para o Bob funcionar E fornece energia para o Bob funcionar Oh! O que foi, Verde? Oh! A Cat e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos Se preparem, mecânicos Verde? Olá, Gecko! Oi, Cat! Hora de instalar aquele kit super especial Podem ir, mecânicos! Posso falar com ela, Gecko? Valeu, Cat! O que foi, Coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar Espera Não dá para testar sem a verde As vezes eu também não me sinto bem Mas a tristeza vai passar Como as nuvens Estamos prontos aqui embaixo, Cat! Manda ver, Helene, Helicóptero! Manda ver, Verde! Acredita em você! Bom trabalho, Cat! Isso foi mesmo demais! Tudo graças a Verde! Isso aí! Bom trabalho, Verde! Obrigado, Vermelho! Obrigado, Vermelho! Hoje está muito calor! Veja aquilo! A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique Mas a bebê não parece estar bem Vem cá, Caminhão Bebê! Vamos descobrir qual é o problema Achei o problema Você está quente demais Rápido, mecânicos Peguem água Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes Já melhorou Mas você ainda está quente Já sei! Ligue o lava rápido, por favor, Vermelho Pronta, Caminhão Bebê! É hora de resfriar Prontinho! Agora podem ir para o piquenique Divirtam-se! Tchau! Você chegou cedo, Eric Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos Acordem, Dorminhocos Vocês já passaram a noite inteira carregando Vamos lá Vamos consertar o Eric Para ele poder ir embora O Eric precisa de alguns reparos Hum, eu não sei o que há com eles hoje. Ah, é verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma saneca. Hum, oh, cheque mate. Eba, pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Prontinho. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gekko. Oi, galera. Sou eu, Gekko. Estamos voltando para casa. O quê? É o bebê caminhão. O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta. Não chore. Nós vamos encontrar sua chupeta. Vamos, vamos, mecânicos. Procure perto daquelas flores vermelhas. Você viu alguma coisa? E perto daquele arbuço verde. Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar. Sinto morto, bebê caminhão. Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum. Ah, Azul! Bom trabalho. Você encontrou. Pronto, bebê caminhão. Ah, tudo fica bem quando acaba bem. Obrigado pela ajuda, galera. Tchau. Vem, Azul. Está na hora de dormir. Boa noite, mecânicos. Bob, o que faz aqui a essa hora? Essa não. Você quebrou a roda. Eu posso trocar. Mas será em silêncio. Ufa! Essa foi por pouco. Não, 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 não! Não! Prontinho, Bob! Boa noite! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Wizzle, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul? Azul! Pressione o barco de sorvete mais rápido do mundo. Ah! 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 Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Olá, pessoal! Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro! Foi um dia longo! Me desculpem! E agora? O que temos, mecânicos? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Ah, eca! Não, verde! Isso não é um dente! Cuidado, amarelo! Ah, procuramos em toda a garagem, mas não encontramos nenhum sinal do dente dela. Espere um pouco. Ainda falta um lugar. O espanador do azul. Aham! Aqui está o seu dente. Agora, coloque-o embaixo do travesseiro. Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gecko. Tchau! Ah, tchau! Passa a chave inglesa, por favor. Esse parafuso está solto. É melhor nós irmos, Chile. Senão, vamos nos atrasar. As portas da garagem abrem à vontade. Para ajudar quem precisa de verdade. Ah, tchau! Ah, tchau! Ah, tchau! Ah, tchau! Ah! Ah, tchau! Ah, tchau! Bom dia, mecânicos! É mais uma linda manhã para trabalharmos. Ah, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Ah! Tente agora, Dylan! Eu não tô entendendo! Era pro seu motor estar funcionando! Eu segui as instruções! Bom dia, Sr. Weasel! Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko! Ah! Eu desisto! Deixa eu dar uma olhada, Dylan! Há má notícia que precisaremos tirar o seu motor, Dylan! Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor pra você e pra todos os outros! Perfeito! Hum! Precisaremos da ajuda do Sol! O Dylan também! Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan! Então, eu vou colocar o seu motor elétrico do Dylan! Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes! E um planeta limpo é um planeta mais feliz! Essa é a Fiona Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada Fique tranquila Pela Fiona, resolverei isso agora mesmo Vou pegar minha chave inglesa O quê? Hum... Hum... Venham, mecânicos Me deem uma mãozinha Você está bem amarelo Bom, acho que o problema foi resolvido Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona Tchau Muito bem, mecânicos O Max quer ficar melhor no pulo Então precisamos aprimorar o seu motor Azul Pode ver quem está na porta? Quem é, Azul? Espero que você goste do meu presente, Gekko Uhul O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau Um macaco novo Vamos testá-lo agora Com aquela mola que eu coloquei no macaco Eles terão a surpresa Saltitante Mecânicos Mecânicos Valeu, mecânicos Parece até que esse macaco está quebrado Espere um pouquinho Prontinho, Max Você já pode testar Achamos um uso pra ele Bom trabalho, mecânicos Ai, que nojo Mandaram bem Santa chave de fenda Alguém parece estar triste Vejam É o Max O caminhão monstro E a sua irmãzinha, a Molly Vamos ajudá-los Olá, Max Olá, Molly Oh O gira-gira está enferrujado Tudo bem, Molly Vamos dar um jeito nisso Vejam É a família Caminhão Olá, Caminhão Bebê Está precisando de ajuda com a pipa? Hum Acabei de ter uma ideia Mecânicos Preciso de óleo E chave inglesa Pronto, mecânicos Empurrem Devagar Que coisa Eu tô tonto Agora testaremos o meu plano Pronto, mecânicos Mas com cuidado Deu certo Bom trabalho, mecânicos Todos estão se divertindo Olá, pessoal Bem-vindos à garagem do Gecko As pistas estão lamacentas Por isso já abrimos o lava-rápido Olha A Caminhão Bebê está chegando para ser lavada Olá, Caminhão Bebê Deixe-me adivinhar por que está aqui Você veio ao lugar certo Ativar lava-rápido do Gecko Há algo errado Você ainda está suja É claro Acabamos esquecendo do sabão Você nunca ficaria limpa sem sabão Já misturamos o sabão na água Para que a lama seja eliminada Que estranho Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma Ahá Descobri O caso é que ela é muito pequena Para caber ali Viva! O lava-rápido funcionou E a Caminhão Bebê da lama Se livrou Isso é tudo por hoje Tchau Olá, pessoal Eu sou o Gecko Hoje é um dia muito especial É a primeira vez que a Caminhão Bebê Vem até aqui Por isso ela será recebida Com as boas-vindas especiais Da nossa garagem Olá, bebezinha Você está com medo? Não precisa Está em boas mãos Né, mecânicos? Volte aqui Espere Essa não Ela ficou com medo e foi embora Não precisa se preocupar Vamos encontrá-la Ei, mecânicos Temos que encontrar aquela bebezinha Coitadinha Onde ela está? Ah Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só Eu também É a primeira vez que vai à garagem A gente queria te dar Nossas boas-vindas especiais Sentimos muito por ter te assustado Mas eu prometo Que cuidaremos muito bem de você Você aceita? As portas se abrem rapidamente É porque um veículo Precisa da gente Tenha um excelente dia Você foi corajosa De nada, caminhão bebê Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko Tchau Que cheiro bom é esse? Isso mesmo Um espetinho de graça para cada cliente Com certeza Isso vai atrair mais clientes Pode entrar, Eric Esse assa-logo Há algo queimando? Qual é o seu problema? Coisa estúpida Não! Está pegando fogo, bicho Fiona vem aqui Há um incêndio Ajuda! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Socorro! Depressa! 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 Agora eu estou ensopado Opa! Foi mal A mangueira não alcança Boa ideia, Fiona Vamos usar o extintor Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a sal Fizeram um bom trabalho Até a próxima! Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko O Bob veio fazer um check-up Já estamos terminando Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Errei! E agora? Agora? Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Oi, pessoal! Estamos atualizando o lava-jato Para que ele solte tinta! Pronto, mamãe caminhão! Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar! Hum... O que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez! Pronto ou não, lá vou eu! Você viu a bebê e os mecânicos, mamãe caminhão? Hum... Hum... Onde será que estão? Onde será que estão? Onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui. Ha! Achei vocês! Agora eu vou me esconder. Cadê a próxima? Tchau! Olá, pessoal! O dia está agitado. A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus. Mas cadê o Max? Uhul! Ah, olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! Oh! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos. Santa Chave de Fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas. Tudo bem. Todo mundo erra. Só precisamos trocá-las de novo. Fique tranquilo, Max. Já estamos resolvendo. Tchau! 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 Caminhão bebê. Sei que está se divertindo. Tchau! Mas elas são do Max. O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado Nos vemos em breve Tchau Azul! Azul, cadê você? Hum, olá pessoal! Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando Ela é muito comprida Vou aproveitar para checar seus pneus Ah, azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho! Vou pegar a chave inglesa Minha nossa! Não se preocupe! Já vamos tirá-lo daí! Verde, amarelo, peguem um cobertor Tive uma ideia Vermelho! Quando eu disser pula, você pula! Tá bem? Pronto, pula! Azul, é hora de ser o herói! Está pronto? Três, dois, um... Vai! Tudo bem! Pegaremos vocês! Você salvou o dia azul? Você salvou o dia azul? Viva o nosso herói! Vem cá, super mecânico! Vamos consertar a Fiona! Nos vemos em breve! Tchau! Quase pronto, Fiona! Lá vem a sua escada! Ai, 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 ai! Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e a Elena estamos praticando manobras acrobáticas! Mira isso! Uhul! Ai, ai, ai! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Elena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Estou tentando! Está indo, Gecko! Azul, pegue os esquis Eu tive uma ideia Agora, Azul Ufa! Mais um pouso tranquilo Graças pela ajuda, Gecko Sem problemas Eu só fiz o meu trabalho Santa chave de fenda Quem será que é? Ah, e aí, sapo Você notou o meu carro novinho? Esse é o Sylvester Mas pode chamá-lo de Slime Oi, Sylvester Prazer te conhecer Com licença, por favor Alguém precisa de ajuda O Dylan está em apuros lá na construção Deixa que a gente ajuda Vamos chegar lá bem rapidinho Acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos Hora de chamar a Chilly Reboque Será que eu consigo ajudar o Dylan sem ter que chegar perto dessa lama nojenta? Não era esse botão? Não era esse botão Eu sabia que ia dar certo Puxa, Sly! Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho. É, que mentira daqui, Sly! Essa lama nojenta! Não se preocupem. Vamos tirar vocês daí. Vão lá, mecânicos! Que tal uma passada no meu lava-jato, Sly? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel. Não, obrigado! Vejo vocês em breve, pessoal. Tchau! Feliz dia das bruxas! Está tudo bem, mecânicos. Sou só eu, o Gecko! Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez, espero que não seja nenhum fantasma assustador. Ufa! Não sei o que era, mas já foi embora. Ah! 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 Ah, não, mecânicos! Acho que a garagem está sendo... assombrada! Azul! Ah! Espere um pouco. Azul, vá pra frente. O barulho só acontece quando você se move. Não fique assustado, tremendo ou aflito. É só a roda do azul que está com o rangido. Esse óleo a deixará lubrificada. E então diremos... Adeus, fantasma! Ufa! O susto passou. Agora podemos pedir os doces. Feliz dia das bruxas, pessoal! Tchau! Um buraco! Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo. Ah! Santa rodovia! Parece que o Bob está com problemas. Ah! Essa não! Ele atolou na lama! Vamos puxá-lo, Tilly! Não se preocupe, Bob. Você já poderá voltar para a pista. Abram as portas na maior velocidade. Vamos ajudar um veículo em necessidade. Vamos encontrar o problema. Primeiro, checaremos seus olhos. Podem vir, mecânicos? Seus olhos não são o problema. Vamos checar as rodas. Ah! 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 Não são os olhos, mas também não são o problema. Ah! Ah! Encontrei o problema! Seu eixo está torto! Relaxa! Vamos consertá-lo para ontem. Agora chega de zigue-zague Você já pode dirigir à vontade O Bob até saiu sorrindo É sempre bom ajudar um amigo E aí, pessoal? Estamos na base da Cat A Helena precisa de lâminas novas Ah, vou na musiquinha enquanto eu trabalho Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Estamos sem eletricidade Deve ter dado um apagão Ah, não! A Helena não pode voar Meu sistema de aviso não funciona E se tivermos emergências? Espera, pessoal! Eu tive uma ideia! Com essas lâminas, construímos uma turbina eólica E geramos energia com o vento Oh, quase! Obrigado, vermelho! Não pode soltar! Quando a turbina estiver funcionando O vento vai girar as pás E gerar energia limpa Para toda a base da Cat Agora, Cat! Vermelho! Já pode soltar agora! Cuidado! Não era pra você tentar voar Viva! Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe Para criar uma energia que é bem limpinha Santa chave de fenda, mecânicos! Essa porta está muito presa Foi você, Chilly? Vejam! É o Trevor, o trator! Parece que você precisa de ajuda Vem aqui! Ah, mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema Precisamos arrumar o seu motor Mecânicos Precisaremos de óleo E... Da chave inglesa poderosa da minha avó Cuidado, mecânicos! É preciso ser muito forte Para levantar essa chave inglesa Ah, pronto! Está bem melhor Parecem engrenagens novas Tente agora, Trevor Os tratores precisam de um motor forte Para carregar peso Trevor, você pode nos ajudar Com a sua força? Podem puxar, amigos Ah-ha! Bom trabalho, Timmy! Até breve, Trevor! Tchau! Que barulho é esse? Ah, olha lá! É o Barry! Ele parece estar com pressa Tudo bem, Barry? Ah! Você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito Vamos checar você Ah! Verde? Poderia pegar minha amiga chave de boca? Uau! 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 Ah, Verde! Você está muito estressado? Acho que só precisamos respirar bem fundo Vou ensiná-los Primeiro, nós inspiramos todo o ar Depois, é só expirar Ah! Agora vocês Inspirem Um Dois Três Quatro Cinco Expirem Um Dois Três Quatro Cinco Ah! Viram? Que tal? Lembre-se É sempre bom praticar a respiração Quando estiver estressado Tchau, Barry Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave Não vamos precisar do plano de backup Né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim Aqui Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko Você vai ver Tá quase pronto, Max Mas o quê? Pula mais do que eu esperava Essa não A Molly está pulando demais Temos que dar um jeito nisso Rápido, Vermelho Plano de backup Preparado? Agora, Vermelho Onde o plano de backup Tá tudo bem agora, Molly? Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar Então, tchauzinho, Molly Você já pode ir brincar Que fantasias incríveis, mecânicos Prontos pra pedir gotas? Sinto muito Tenho que trocar o óleo da caminhão bebê Vão na frente Já já eu vou Querem doces? Vocês não vão ganhar nada A menos Que me assustem Isso Será impossível Horrível Eu terei que comer todos os doces Sozinho Já voltaram? Não Sinto muito, mecânicos Ué, pera Teve uma ideia? Ué Aham É uma boa ideia Mais daqueles irritantes pedindo doces Me deixem em paz Eu não quero Ah! 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 Ah Hum, o rastro vai para a esquerda. Ah, é o Dylan, o caminhão de lixo. Está caindo da caçamba quebrada. Mas ele não percebeu devido à música alta. Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan. Vamos salvar o dia ao reciclar. Prepare-se para voar. Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada. Não se preocupe, eu vou consertá-la. Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo. Prontinho! Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko. Dylan, abaixa o volume!